O rosto tá cheio, hoje é domingo, muito cheia a coisa aqui Foi registrada a saída de Vilena, Fila Brás, só pesar o que nos aguarde Vamos ver se tem alguma cachoeira bonita, algum campo, vou mostrar pra vocês Divisa de Estado, Mato Grosso e Rondônia Comodoro 103, Porto Lacerda 298, Viabar 725 Velocidade reduzida adiante Aí minha gente, Silas tá por aí, a mata de um lado, mata de outro E aqui tem um lugar que chama Ponte de Lacerda É um lugar que o pessoal tá tirando ouro, mas quando a polícia baixa aí em cima também Pega todo mundo, prende, o pessoal depois volta de novo É um sucesso aqui, tá? 250km é Ponte de Lacerda Ponte de Lacerda A Ponte do Ouro É a Ponte do Ouro É a Ponte do Ouro aqui, tá? Então aqui é muito falado isso aqui E o radar tá aqui também multando e deixando as marcas de frenagem na pista É muito falado e muito conversado, né? É, tá do Ouro, pobreza Minha gente, essa cara nem tá bonita não, tá? Caminhãozinho amassado a frente todo É bem diferente que a situação do caminhãozinho Deixe ele pra trás que ele tá muito feio Aí minha gente, é terra de índio, tá? A reserva aqui é reserva indígena Vai pra frente o índio cobra pedais Lá do Sapeza, hoje tem que pagar 20 reais Tá? Índio aqui não dá moleza pra ninguém não, tá? 75, 100, 20 Índio joga duro Trabalhar índio não quer não Mas dinheiro fácil índio gosta muito Mais um registro aqui pra vocês Da reserva indígena Deve ter muita honra aqui nessa reserva O cavião 174 Terra indígena ainda, muita terra Minha gente Estão no NAB R174 Vamos deixar e vamos pegar agora a 364 E aqui pelo GPE tá montando a 5 km Vire à esquerda em BR-364 E agora vamos pegar a BR-364 Campo de Júlia Bras Norte, Sapeza Bras Norte, Sapeza E aí A gente vai pegar a BR-364 E aí 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 Atenção, rompada na via. Siga em frente por 45 minutos para a BR-364. Atenção, rompada na BR-364, salpezal 131, campo novo do parecido 238, tangará da serra 387. Então nós aí, mais um registro para vocês que nos acompanham, deixando tudo certo e marcado para vocês, aquele abraço a todos. Todavia que deve ser muito boazinha, não, mas dá para ir tranquilo. Todavia não tem buraco, já é o suficiente. Olha aí minha gente, essa é a BR-364. Língua da BR-174, aqui para Sapezal, campo novo dos parecidos, tangará da serra. E aí por diante. Todavia gorda, sem pedágio, por enquanto, não sei se tem. Muita reta, não é? Pessoal, estamos arrumados. Com nós que tem chão. Pelo abraço aí a todos que nos seguem, nos acompanham, que é o pessoal que tem canal, que é o que não tem. Pelo abraço a todos. Primo Tintin. A prima... Poliana, a família dela. Prima Dulce. Primo Decrair. Betão. Duca. Dimas Palito. Toda a família aí. Aquele abraço, aquele bom dia. Minhas considerações para todos vocês. Aquelas pessoas que entram também no meu canal, que não é inscrito também. Sejam bem-vindos. Quem sabe vocês façam ser nosso seguidor, nosso inscrito. É um prazer ter todos vocês, tá? Mostrando aqui agora, Mato Grosso. Mostrando Rondônia, uma parte de Rondônia. Agora vamos mostrar Mato Grosso. As cachoeiras muito bonitas. Uns campos também, muito bonitas. Então vamos lá que tem chão. E a gente que me segue, os caras vão pegar a camisa no BR, só fazer um treino aqui, Sapezal para as Norte, Campo Novo, que precisa. Sapezal para as Norte, Campo Novo, que vai dar certo, tudo para cá. Vire à esquerda em BR-364. Pronto, aqui é Campo de Júlio. E aí vai nós. Em 5,3 km, mantenha-se à direita para a BR-364. Tá bom, cara, tá bom. E aí é a BR-364. A região do Mato Grosso aqui é muito rica, pessoal. Prontação, que é muita prontação. Só de algodão, milho. Muita coisa não vem por aqui não, tá? A gente não planta soia. Mas algodão e milho aqui, eu nem entendo. Em 1,5 km, Mantenha-se à direita para a BR-364. O Campo de Júlio é um milhão. Milimétro. Eu não quero papo, não é isso. Só pesar o Bras Norte, Campo de Júlio. O Campo de Júlio é um milhão direto. Mantenha-se à direita para a BR-364. Só pesar o 53, o Bras Norte, 278. O Campo de Júlio é um milhão direto. O Campo de Júlio parecia 291. Já vai nós, Campo de Júlio. O Campo de Júlio... O Campo de Júlio é um milhão direto para a BR-392. O Campo de Júlio. Chegou? Chegou? Um anel de poeira Minha gente Aqui é a cidadinha de Sapezal A capital do algodão Aqui mais ou menos em roda Acho que 60km em roda daqui ou talvez mais Tudo é algodão Aqui é Sapezal Mato Grosso TNT do Mato Grosso do Norte Sapezal Cidadinha pequena Sapezal a 1km Eu estou com fome Isso é avião agrícola Vai jogar veneno no algodão Tem um lagozinho chegando Sapezal Bonito Muito bonito Muito bonito Olha Olha meu povo Que coisa mais bonita Cropnode Cropnode Pareciso 111 Brás 9 225 Tangará da Serra 260 Tangará da Serra Que linda Roda né Velocidade Reducida Adiante Mais um registro aí pra vocês De Sapezal Vamos lá Aí minha gente Quantos contronete aí ó Os rolinhos Tudo no jeito Aí Pra trás tá as fatas Só algodão Algodão purinho Muito lindo tá meu povo Aqui no Mato Grosso Vigião aqui de Sapezal Vigião muito rico em Implantação de algodão Já tá no Gé de Papá Pra fazer linha legenda Tá Tá encarada a Serra Direto Na rodatória Segunda saída EMT 235 Sapezal Siga em frente por uma hora e seis minutos para a Avenida André Maggi Aonde tem o campo do pub aqui? Vai no tempo Vai no tempo Vai no tempo Vai no tempo Dá uns quarenta Dá uns quarenta HKM? Obrigado Obrigado hein Olha Olha o torre de museu Olha 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 Informação por aqui meu povo Andar perdido não é boa coisa Melhor informar para não errar Olha 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 O região do Sapezal Olha que é bonita viu Muito bonita Viu 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 Mas isso aí é Que mexe com algodão Fazer o beneficiamento do algodão É isso aí Vai registrar aí pra vocês, tá? Mostra aí de tudo